São Sorrisos Rinocerontes, nada demais nisso, sabe o que é que é isso? Nascerão dois cisos, nós rinocerontes, soltos pelas ruas, só rinocerontes, sós Esmagando tratos, invadindo escolas, dizimando rios, diz fazendo histórias Nós rinocerontes, dignos de glória, loucos pela rua, circos sem memória O tempo é na medida, o trabalho escravo, peço uma cachaça que eu não vejo graça Nos rinocerontes, destruindo a praça, calando pequenos, rio de metal em Mariana Ouvi os tiros de Messejana No Quênia, em Paris Messejana No Quênia, em Paris São Sorrisos Rinocerontes Nada demais nisso Sabe o que é que é isso? Nascerão dois cisos, nós rinocerontes, soltos pelas ruas, só rinocerontes, sós Esmagando tratos, sucumbindo escolas, dizimando rios, diz fazendo histórias Só rinocerontes, dignos de glória, loucos pelas ruas, circos sem memória O tempo é na medida, o trabalho escravo, peço uma cachaça que eu não vejo graça Nos rinocerontes, destruindo a praça, calando pequenos, rio de metal em Mariana Ouvi os tiros de Messejana No Quênia, em Paris Messejana No Quênia, em Paris São Sorrisos São rinocerontes São rinocerontes São rinocerontes Obrigado.